A bicicleta, o patins, o skate, o pedestre, todos fazem parte do trânsito. Todos precisam ter seus espaços garantidos das ruas. O motorista do carro, do ônibus, do caminhão, da moto, não é o dono da rua. O motorista precisa ceder, compartilhar, dividir. Será que é tão difícil ser gentil no trânsito? Temos que nos educar para compreender que, antes de tudo, somos todos pedestres.